Assura de Lucman, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, Alif-Lan-Nin, esses são os versículos do livro pleno de sabedoria, ele é orientação e misericórdia para os benfeitores, que cumprem a oração e concedem as Zakah e se convencem da derradeira vida, esses estão em orientação de seu senhor, e esses são os bem-aventurados. E dentre os homens há quem cumpre falsas narrativas, para sem ciência descaminhar os outros do caminho de Allah e para tomá-lo por objeto de zombaria, esses terão aviltante castigo. Quando se recitam para ele nossos versículos, volta-lhes as costas, ensoberbecendo-se, como se os não ouvisse, como se em seus ouvidos houvesse surdez. Então, alviçara-lhe Muhammed doloroso castigo. Por certo, os que creem e fazem as boas obras terão os jardins da delícia. Neles serão eternos. Essa é deveras a promessa de Allah, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele criou o céu sem colunas que vejais, e implantou na terra as centes montanhas, para que ela se não abale convosco. E nela espalhou todo o ser animal, e fizemos descer do céu água, então fizemos brotar nela todos os casais de plantas preciosas. Essa é a criação de Allah. Então, fazei-me ver o que criaram aqueles que adorais além dele, mas os injustos estão em evidente descaminho. E com efeito, concedemos a sabedoria a Luqman, dizendo-lhe, agradece a Allah, e quem agradece, agradece apenas em benefício de si mesmo. E quem é ingrato, por certo, Allah, é bastante a si mesmo, louvável. E quando Luqman disse a seu filho, o exortando, ó meu filho, não associes nada a Allah, por certo, a idolatria é formidável em justiça. E recomendamos ao ser humano a benevolência para com seus pais. Sua mãe carrega-o com fraqueza sobre fraqueza, e sua desmama se dá aos dois anos. E dissemos-lhe, ser agradecido a mim e a teus pais, a mim será o destino. E se ambos lutam contigo, para que associes a mim aquilo de que não tens ciência, não lhes obedeças. E acompanha-os na vida terrena convenientemente, e segue o caminho de quem se volta contrito para mim. Em seguida, a mim será vosso retorno. Então, informar-vos-ei do que faziais. Ó meu filho, por certo, se há algo de peso de um grão de mostarda, está no âmago de um rochedo, ou nos céus ou na terra, Allah fala-o a vir à tona. Por certo, Allah é sutil, conhecedor. Ó meu filho, cumpre a oração, e ordena o conveniente, e coíbe o reprovável, e pacienta, quanto ao que te alcança. Por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. E não voltes com desdém teu rosto aos homens, e não andes com jactância pela terra. Por certo, Allah não ama nenhum presunçoso vanglorioso. E modera teu andar e baixa tua voz. Por certo, a mais reprovável das vozes é a voz dos asnos. Não vistes que Allah vos submeteu o que há nos céus e o que há na terra, e vos colmou de suas graças aparentes e latentes? E dentre os homens, há quem discuta acerca de Allah, sem ciência, nem orientação, nem livro luminoso. E quando se lhes diz, seguiu o que Allah fez descer, dizem, não, mas seguimos aquilo em que encontramos nossos pais. Segui-lo-ão, ainda que Satã os convoque ao castigo do fogo ardente? Quem entrega sua face a Allah, enquanto benfeitor, com efeito, a ter-se-á a firme alça. E Allah é o fim de todas as determinações. E de quem renega a fé, que te não entristeça sua renegação da fé. A nós será seu retorno, e informá-los, emos, do que fizeram. Por certo, Allah, do íntimo dos peitos, é onisciente. Fá-los, emos, gozar um pouco. Em seguida, obrigá-los, emos, a um duro castigo. E se lhes perguntas, quem criou os céus e a terra? Em verdade, dirão, Allah, dizem, louvor a Allah, mas a maioria deles não sabe. De Allah é o que há nos céus e na terra. Por certo, Allah é o bastante a si mesmo, o louvável. E se todas as árvores na terra fossem cálamos, e o mar, a que se estendessem, além deles, sete mares, fosse tinta de escrever. As palavras de Allah não se exauririam. Por certo, Allah é todo-poderoso, sábio. Vossa criação e vossa ressurreição não são, senão, como as de uma só alma. Por certo, Allah é oniovinte, onividente. Não viste que Allah insere a noite no dia, insere o dia na noite, e submete o sol e a lua, cada qual correndo até um termo designado? E que Allah, do que fazeis, é conhecedor? Isso porque Allah, ele é a verdade, e porque o que invocam, além dele, é falsidade, e porque Allah é o Altíssimo, o Grande. Não viste que o barco corre no mar com a graça de Allah, para ele fazermos ver alguns de seus sinais? Por certo, há nisso sinais para todo constante, perseverante, agradecido. E quando os encobrem ondas, como docéis, invocam Allah, sendo sinceros com ele na devoção, então, quando ele os traz a salvo à terra, há dentre eles o que é moderado e o que é negador, e não nega nossos sinais, senão todo pérfido, ingrato. Ó humanos, temei a vosso Senhor, e receai um dia, em que um pai nada quitará por seu filho, nem um filho nada quitará por seu pai. Por certo, a promessa de Allah é verdadeira, então, que vos não iluda a vida terrena, e que vos não iluda o ilusor acerca de Allah. Por certo, junto de Allah está a ciência da hora, e ele faz descer a chuva, e sabe o que há nas matrizes, e pessoa alguma cinteira do que logrará amanhã, e pessoa alguma cinteira de em qual terra morrerá. Por certo, Allah é onisciente, conhecedor. Assura da prosternação Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador Alif El-An-Men A revelação do livro, indubitável, é do Senhor dos mundos. Eles dizem, ele o forjou? Não, mas ele é a verdade de teu Senhor, para admoestares um povo, Ao qual, antes de ti, admoestador algum chegou, para se guiarem. Allah é quem criou os céus e a terra, e o que há entre ambos em seis dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Não há para vós, além dele, nem protetor, nem intercessor. Então, não meditais? Ele administra a ordem do céu para a terra. Em seguida, tudo acende a ele em um dia, cuja duração é de mil anos, dos que contais. Esse é o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o misericordiador, Que fez perfeita cada coisa que criou, e iniciou de barro a criação do ser humano. Em seguida, fez-lhe a descendência da quinta essência de gota d'água desprezível. Em seguida, formou-o, e nele soprou algo de seu espírito, e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco o agradeceis. E dizem, se nós sumirmos na terra, tornarmos-emos, por certo, em nova criação, Eles, aliás, são renegadores do deparar de seu Senhor. Dizem, o anjo da morte, encarregado de vós, levar-vos-á às almas. Em seguida, a vosso Senhor, sereis retornados. E se tu visses, quando os criminosos estiverem cabisbaixos juntos de seu Senhor, Dirão, Senhor nosso, enxergamos e ouvimos, então faz-nos retornar à terra, nós faremos o bem. Por certo, estamos convictos da ressurreição. E se quiséssemos, haveríamos concedido a cada alma sua orientação, mas cumpre-se o dito, vinde de mim. Enxerei a agenda dos jeans e dos homens, deles todos. Dir-se-lhes-á, então experimentai o castigo, porque esquecestes o deparar deste vosso dia. Por certo, nós também vos esquecemos. E experimentai o castigo da eternidade, pelo que fazíeis. Apenas creem em nossos versículos, os que, ao lhes serem estes lembrados, caem em prosternação e glorificam com louvor a seu Senhor e não se ensoberdecem. Seus flancos apartam-se dos leitos, enquanto suplicam a seu Senhor com temor e aspiração, e despendem do que lhes damos por sustento. E nenhuma alma sabe o que lhes oculta do alegre frescor dos olhos, em recompensa do que faziam. Então, quem é crente é como quem é perverso? Não, não se igualam. Quanto aos que creem e fazem as boas obras, terão por hospedagem os jardins de Almauá, pelo que faziam. E quanto aos que foram perversos, sua morada será o fogo. Cada vez que desejarem sair dele, a ele falos vão regressar, e se lhes dirá, experimentai o castigo do fogo, que desmentieis. Em verdade, falos, hemos experimentar algo do castigo menor, antes do castigo maior, para retornarem. E quem mais injusto, que aquele a quem são lembrados os versículos de seu Senhor, em seguida, dá-lhes de ombros. Por certo, vingar-nos, hemos, dos criminosos. E com efeito, concedemos o livro a Moisés. Então não estejas em contestação acerca de seu encontro. E fizemos-lo orientação para os filhos de Israel. E fizemos deles próceres que guiaram os homens por nossa ordem, quando pacientaram, e eles se convenciam de nossos sinais. Por certo, teu Senhor decidirá entre eles no dia da ressurreição, naquilo que descrepavam. E não lhes são notórias quantas gerações aniquilamos antes deles, por cujas vivendas andam agora? Por certo, há nisso sinais. Então não ouvem eles a exortação de Alá? E não viram que nós conduzimos a água à terra árida, e com ela fazemos sair searas, de que seus rebanhos comem, e eles mesmos? Então, não enxergam? E dizem, quando será esta sentença, se sois verídicos? Dizem, no dia da sentença, não beneficiará aos que renegam a fé sua crença, nem se lhes concederá de lação. Então, dá-lhes de ombros e espera. Por certo, eles também estão esperando. A sura dos partidos, em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ó profeta, teme Alá e não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas. Por certo, Alá é onisciente, sábio, e segue o que te é revelado de teu Senhor. Por certo, Alá, do que fazeis, é conhecedor. E confie em Alá, e basta Alá por patrono. Alá não fez em homem algum dois corações em seu peito, e não fez de vossas mulheres que repudiais com azirar, vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos, vossos filhos verdadeiros. Isto é o dito de vossas bocas, e Alá diz a verdade, e ele guia ao caminho reto. Chamai-os pelos nomes de seus pais, isso é mais equitativo perante Alá. E se não conheceis seus pais, eles serão vossos irmãos na religião e vossos aliados. E não há culpa sobre vós em errar-des nisso, mas no que vossos corações intentam. E Alá é perdoador, misericordiador. O profeta tem mais prevalência sobre os crentes que eles mesmos não têm entre si, e suas mulheres são suas mães, e os de laços consanguíneos têm na sucessão mais prevalência sobre os laços que unem os crentes de Al-Madinah e os emigrantes de Maca, segundo o livro de Alá, a menos que queirais fazer um favor a vossos aliados. Isso está inscrito no livro. E quando firmamos a aliança com os profetas e contigo, e com Noé, e com Abrão, e com Moisés, e com Jesus, filho de Maria, e firmamos sólida aliança com eles, para que ele interrogasse os verídicos acerca de sua verdade, e ele preparou para os renegadores da fé doloroso castigo. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um exército vos chegou, então enviamos contra eles um vento, e um exército de anjos que não vistes, e Alá, do que fazeis, é onividente. Quando eles vos chegaram por cima de vós e por baixo de vós, e quando as vistas se vos desviaram de terror, e os corações vos chegaram às gargantas, e pensastes acerca de Alá pensamentos vários, Aí, então, os crentes foram postos à prova, e estremecidos por veemente estremecimento. E quando os hipócritas, e aqueles em cujos corações a enfermidade disseram, Alá e seu mensageiro não nos prometeram senão falácias. E quando uma hoste dentre eles disse, Ó povo de Atrib, não há lugar para vossa permanência aqui, então retornai. E um grupo deles pediu permissão ao profeta para retornar, dizendo, Por certo, nossas casas estão indefesas, enquanto não estavam indefesas. Eles não desejavam senão uma fuga. E se nela entrassem por todas suas imediações, estando eles aí, em seguida, se lhes fosse pedida a sedição, a dela iam concedido, e nela não haveriam permanecido senão pouco. E com efeito, pactuavam antes com Alá, que não voltariam costas aos inimigos. E o pacto com Alá será questionado. Dizem, A fuga não vos beneficiaria, se fugisseis de morrer ou de ser mortos em combate. E nesse caso, não vos fariam gozar, senão pouco. Dizem, Quem é que vos defende de Alá, se ele vos deseja um mal, ou se ele vos deseja misericórdia? E eles não encontrarão para si, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. Com efeito, Alá conhece os desalentadores dentre vós, e os que dizem a seus irmãos, Vinde a nós, enquanto eles não vão à guerra, senão poucos, sendo avarentos em relação a vós. E quando o medo lhe chega, tu os vês olhar para ti. Revolvem-se-lhes os olhos, como os de quem é desfalecido pela morte. E quando o medo se vai, eles vos injuriam com afiadas línguas, sendo avarentos em relação ao bem. Esses não creem, então Alá anulará suas obras. E isso para Alá é fácil. Supunham que os partidos não houvessem ido embora. E se os partidos chegassem novamente, almejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando por vossos informes. E se estivessem entre vós, não combateriam, senão pouco. Com efeito há para vós, no mensageiro de Alá, belo paradigma, para quem espera em Alá, e no derradeiro dia, e se lembra a miúde de Alá. E quando os crentes viram, os partidos disseram, isto é o que Alá e seu mensageiro nos prometeram. E Alá e seu mensageiro disseram a verdade. E isso não lhes acrescentou, senão fé e submissão. Dentre os crentes, há homens que cumpriram o que haviam pactuado com Alá. Então, dentre eles, houve quem cumprisse seu voto. E dentre eles, há quem espere, e não mudam mudança alguma. E ordenado combate, para que Alá recompensasse aos verídicos por sua veracidade, e castigasse os hipócritas, se quisesse, ou se voltasse para eles. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E Alá fez voltar os que renegam a fé com seu rancor. Eles não alcançaram bem algum. E Alá resguardou os crentes do combate. E Alá é forte, todo poderoso. E ele fez descer de suas fortificações, os que, dentre os seguidores do livro, os auxiliaram, e lançou-lhes o terror nos corações. A um grupo matastes, e a outro grupo escravizastes. E fez-vos herdar suas terras, e seus lares, e suas riquezas, e terra outra, que nunca havíeis pisado. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. Ó profeta, dize a tuas mulheres, se estáis desejando a vida terrena, e seus ornamentos, vinde, que vos mimosearei, e vos libertarei, com bela liberdade. E se estáis desejando Alá, e a seu mensageiro, e a verdadeira morada, por certo Alá preparou, para as benfeitoras, dentre vós, magnífico prêmio. Ó mulheres do profeta, a quem de vós cometer obscenidade, duplicar, ser-lhe-á o castigo, em redobro, e isso para Alá, é fácil. E a quem de vós, se devota Alá, e a seu mensageiro, e faz o bem, conceder-lhe-emos seu prêmio duas vezes, e lhe prepararemos, generoso sustento. Ó mulheres do profeta, não sois iguais, a nenhuma das outras mulheres, se sois piedosas. Então não mostrei sedução no dito, pois aquele, em cujo coração, há enfermidade. Aspirar-vos ia, e dizei dito conveniente, e permanecei em vossas casas, e não façais exibição, de vossos encantos corporais, como a exibição, dos idos tempos, da ignorância. E cumpri, a oração, e concedei, a Zagá, e obedecei Alá, e a seu mensageiro. Apenas Alá, deseja fazer, ir-se para longe de vós, a abominação, ó família da casa, e purificar-vos plenamente. E lembrai-vos, do que se recita, em vossas casas, dos versículos de Alá, e da sabedoria. Por certo, Alá é sutil, conhecedor. Por certo, aos moslimes, e as moslimes, e aos crentes, e às crentes, e aos devotos, e às devotas, e aos verídicos, e às verídicas, e aos perseverantes, e às perseverantes, e aos humildes, e às humildes, e aos esmóleres, e às esmóleres, e aos jejuadores, e às jejuadoras, e aos custódios, de seu sexo, e às custódias, de seu sexo, e aos que se lembram a miúde de Alá, e às que se lembram a miúde dele. Alá preparou-lhes perdão, e magnífico prêmio. Não é admissível a crente algum, nem a crente alguma, quando Alá e seu mensageiro, decreta uma decisão, que a escolha seja deles, por sua própria decisão, e quem desobedece Alá, e a seu mensageiro, com efeito, se descaminhará, com evidente descaminho. E lembra-te, Muhammad, de quando disseste, a quem Alá agraciou, e tu agraciaste. Retento a mulher contigo, e teme Alá, enquanto escondias em teu âmago o que Alá te estava mostrando, e receavas os homens, enquanto Alá é mais digno de que o receieis. Então, quando Zaid satisfez seu desejo de estar com ela, fizemos-te com ela casar, para que não houvesse sobre os crentes constrangimento em relação às mulheres de seus filhos adotivos, quando estes satisfazem seu desejo de estar com elas, e a ordem de Alá deve ser cumprida. Não deve haver sobre o profeta constrangimento algum em relação ao que Alá lhe preceituou. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e a ordem de Alá é decreto pré-determinado. Os que transmitiram as mensagens de Alá e o recearam e não recearam a ninguém senão Alá, e Alá basta por ajustador de contas. Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Alá e o selo dos profetas, e Alá de todas as coisas, é onisciente. Ó vós que credes, invocai Alá abundantemente, e glorificai-o ao avorecer e ao entardecer. Ele é quem vos abençoa e também seus anjos para fazer-vos sair das trevas para a luz, e ele, para com os crentes, é misericordiador. A saudação a estes um dia quando depararem será salama, paz, e ele já lhes preparou generoso prêmio. Ó profeta, por certo, enviamos-te por testemunha e alviçareiro e admoestador, e convocador de Alá com sua permissão e luseiro luminoso, e alviçar aos crentes que terão de Alá grande favor, e não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas, e não prestes atenção a sua moléstia e confiem em Alá, e basta Alá por patrono. Ó vós que credes, quando esposardes as crentes, em seguida delas vos divorciardes, antes de astocardes, não lhes impenderá prazo de espera. Então, mimoseai-as e libertai-as com bela liberdade. Ó profeta, por certo, tornamos lícitas para ti tuas mulheres, as quais concedeste seus prêmios, e as escravas que possuis entre as que Alá te hortogou em espólio, e as filhas de teu tio paterno, e as filhas de tuas tias paternas, e as filhas de teu tio materno, e as filhas de tuas tias maternas, que emigraram contigo. E toda mulher crente, caso dadive o profeta com si mesma, se o profeta deseja espousá-la, sendo-te isto o privilégio, com exclusão dos demais crentes, com efeito sabemos o que lhes preceituamos em relação às suas mulheres e às escravas que possuem, para que não haja constrangimento sobre ti. E Alá é perdoador, misericordiador. Podes preterir a quem quiseres entre elas, e aconchegar a ti a quem quiseres. E se buscas uma entre as que afastaste, não haverá culpa sobre ti. Isso é mais adequado para que se lhes refresquem os olhos de alegria e não se entristeçam elas e se agradem todas do que lhes concedes. E Alá sabe o que há em vossos corações. E Alá é onisciente, clemente. Depois disso, não te serão lícitas as outras mulheres, nem te será lícito trocá-las por outras esposas, ainda que te admire sua beleza, exceto no que tange as escravas que possuis. E Alá sobre todas as coisas é observante. Ó vós que credes, não entreis nas casas do profeta, a menos que vô-lo seja permitido para uma refeição, sem esperar-des por seu tempo de preparo. Mas se sois convocados, entrai. Então quando vos ouverdes alimentado, espalhai-vos e não vos recriando em conversações. Por certo, isso molestava o profeta e ele se peja de ter de fazer-do sair. E Alá não se peja da verdade. E se lhes perguntais por algo, perguntar-lhes por trás de um véu. Isso é mais puro para vossos corações e os corações delas. E não é admissível que molesteis o mensageiro de Alá, nem exposeis jamais suas mulheres depois dele. Por certo, isso perante Alá é formidável pecado. Se mostrais uma coisa ou a escondês, por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. Não há culpa sobre elas em estarem sem véu diante de seus pais ou de seus filhos ou de seus irmãos ou dos filhos de seus irmãos ou dos filhos de suas irmãs ou de suas mulheres ou dos escravos que possuem e temei Alá. Por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. Por certo, Alá e seus anjos oram pelo profeta. Ó vós que credes, orai por ele e saudai-o permanentemente. Por certo, aos que molestam Alá e a seu mensageiro, Alá amaldiçoa-os na vida terrena e na derradeira vida e preparou-lhes aviltante castigo. E os que molestam os crentes e as crentes sem que nada de mal estes hajam cometido com efeito sobrecarregar-se-ão com infâmia e evidente pecado. Ó profeta, dize a tuas mulheres e a tuas filhas e as mulheres dos crentes que se encubram em suas roupagens. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Alá é perdoador, misericordiador. Em verdade, se os hipócritas e aqueles em cujos corações há enfermidade e os propagadores de boatos em Almadina não se abstêm de seus maus ditos, assular-te emos contra eles. Em seguida, não te avizinharão nela senão por pouco tempo. Ah, amaldiçoados, onde quer que se acharem, serão apanhados e mortos inexoravelmente. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes e não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma. Os homens perguntam-te pela hora. Dizem, sua ciência está apenas junto de Alá. E o que te faz inteirar-te de que a hora talvez esteja próxima? Por certo, Alá amaldiçoou os renegadores da fé e preparou-lhes um fogo ardente. Neles serão eternos para todo o sempre. eles não encontrarão nem protetor nem socorredor. Um dia, quando lhes forem reviradas as faces no fogo, dirão, quem dera houvéssemos obedecido a Alá e houvéssemos obedecido ao mensageiro. E dirão, Senhor nosso, por certo, obedecemos a nossos senhores e a nossos magnates. Então, eles descaminharam-nos do caminho reto. Senhor nosso, concede-lhes o redobro do castigo e amaldiçoa-os com grande maldição. Ó vós que credes, não sejais como os que molestaram a Moisés. Então Alá absolveu-o do que disseram, e ele era honorável perante Alá. Ó vós que credes, temei Alá e dizei sempre dito adequado. Ele vos emendará as obras e vos perdoará os delitos. E quem obedece Alá e a seu mensageiro, com efeito triunfará com magnífico triunfo. Por certo, nós expusemos a responsabilidade aos céus e à terra e às montanhas. Então, recusaram encarregar-se dela e dela se atemorizaram, enquanto o ser humano encarregou-se dela. Por certo, ele é muito injusto e muito ignorante. Assim foi para que Alá castigasse os hipócritas e as hipócritas e os idólatras e se voltasse para os crentes e as crentes e Alá é perdoador, misericordiador. Assura de Sabá Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Louvor a Alá, de quem é o que há nos céus e na terra e dele é o louvor na verdadeira vida e ele é o sábio, o conhecedor. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai e o que desce do céu e o que a ele acende e ele é o misericordiador, o perdoador. E os que renegam a fé dizem a hora não nos chegará. Dizem sim por meu Senhor. Com certeza chegar-vos-á pelo sabedor de invisível. Não escapa dele peso algum de átomo nos céus nem na terra e nada há menor que isso nem maior que não seja no evidente livro. Para recompensar os que creem e fazem as boas obras, esses terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais e tentando escapar de nosso castigo, esses terão castigo de doloroso tormento. E aqueles aos quais fora concedida a ciência veem que o que foi decido para ti de teu Senhor é a verdade e que ele guie a senda do Todo-Poderoso do Louvável. E os que renegam a fé dizem indicar-vos emos um homem que vos informe de que quando vos desintegrardes com toda desintegração sereis por certo transmudados em novas criaturas? Forja ele mentiras acerca de Alá ou anele loucura? Não. Mas os que não creem na derradeira vida estão no castigo e no profundo descaminho. E não viram eles o que está adiante deles e o que está detrás deles seja do céu ou da terra? Se quiséssemos faríamos a terra engolí-los ou faríamos cair sobre eles pedaços do céu? Por certo há nisso um sinal para todo o servo contrito e com efeito concedemos a Davi favor vindo de nós e dissemos ó montanhas repeti com ele o louvor a Alá junto dos pássaros e tornamos dúctil o ferro para ele e dissemos faze cotas de malha e entrelaça bem as malhas e fazei o bem por certo do que fazeis sou onividente e submetemos a Salomão o vento cujo percurso matinal era de um mês e cujo percurso vespertino era de um mês e fizemos-lhe fluir a fonte de cobre fundido e houve dentre os jeans quem trabalhasse as suas ordens com a permissão de seu senhor e a quem dentre eles se desviasse de nossa ordem fazíamos-lo experimentar o castigo do fogo ardente faziam-lhe o que queria santuários e estátuas e alguidares grandes como os tanques e caldeirões assentes e dissemos laborai ó família de Davi em agradecimento enquanto poucos dentre meus servos são os agradecidos quando lhe decretamos a morte nada lhes indicou sua morte se não a térmite que lhe devorou o báculo então quando ele caiu tornou-se evidente para os jeans que se soubessem do invisível não haveriam permanecido no aviltante castigo com o efeito havia para Sabá em seu habitat um sinal dois jardins a direita e a esquerda foi-lhes dito comei do sustento de vosso senhor e agradecei-lhe tendes uma plaga benigna e um senhor perdoador então eles deram de ombros a isso e enviamos contra eles a torrente da barragem de Al-Arim e trocamos-lhes os dois jardins por outros dois jardins de frutas armargas e tamarices e coisa pouca de aço e faifa com isso recompensamos-los por sua ingratidão e não recompensamos assim se não ao ingrato e tínhamos feito entre eles e as cidades que tínhamos abençoado cidades aparentes e tínhamos determinado nelas a caminhada na justa medida e dissemos caminhai em segurança durante dias e noites então disseram senhor nosso torna grande a distância entre nossas viagens e foram injustos com si mesmos então fizemos-los tema de conversa e desintegramos-los com toda desintegração por certo anisso sinais para todo perseverante agradecido e com efeito Iblis comprovou sua conjectura acerca deles então seguiram-no exceto um grupo de crentes e ele não tinha poder algum sobre eles mas assim foi para que soubéssemos distinguir quem cria na derradeira vida de quem estava em dúvida a respeito dela e teu senhor sobre todas as coisas é custódio dize invocai os que pretendeis serem deuses além de Alá eles não possuem o peso de um átomo nem nos céus nem na terra e nestes eles não têm participação alguma e ele não tem entre eles coadjutor algum e a intercessão junto dele não beneficiará senão àquele a quem ele permitir neste caso ficarão à espera até que quando se lhes remover o terror dos corações dirão entre eles o que disse vosso senhor dirão a verdade e ele é o altíssimo o grande dize quem vos dá sustento dos céus e da terra dize Alá e por certo nós ou vós estamos na orientação ou em evidente descaminho dize não sereis interrogados acerca dos crimes que cometemos nem seremos interrogados acerca do que fazeis dize nosso senhor juntar-nos a em seguida sentenciará entre nós com a verdade e ele é o sentenciador o onisciente dize fazei-me ver os que a juntais a ele como parceiros em absoluto não conseguireis aliás ele é Alá o Todo-Poderoso o Sábio e não te enviamos Mohamed senão a toda a humanidade por alviçareiro e admoestador mas a maioria dos homens não sabe dizem quando será o cumprimento desta promessa se sois verídicos haverá para vós o encontro de um dia em relação ao qual não podereis retardar-vos uma hora sequer nem adiantar-vos e os que renegam a fé dizem jamais creremos neste Alcorão nem no que houve antes dele e se vices quando os injustos foram impostos diante de seu Senhor uns refutando o dito dos outros os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram se não fosseis vós seríamos crentes os que se ensoberbeceram dirão aos que foram subjugados será que fomos nós que vos afastamos da boa orientação após haver-vos chegado não mas vós próprios ereis criminosos e os que foram subjugados dirão aos que se ensorbebeceram não mas vossos estratagemas noite e dia desgraçaram-nos quando nos ordenáveis renegássemos Alá e lhes fizéssemos semelhantes e eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo e nós poremos as gargalheiras nos pescoços dos que renegaram a fé não serão eles recompensados senão pelo que faziam e não enviamos a uma cidade admoestadora algum sem que seus opulentos habitantes dissessem por certo somos renegadores do com que sois enviados e eles disseram somos mais privilegiados em riquezas e filhos e não seremos castigados dizem por certo meu senhor prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o mas a maioria dos homens não sabe e não são vossas riquezas nem vossos filhos que vos aproximarão bem perto de nós mas quem crê e faz o bem esses terão o dobro da recompensa pelo que fizeram e estarão em segurança nas câmaras etéreas e os que se esforçam em negar nossos sinais intentando escapar de nós esses serão trazidos ao castigo dizem por certo meu senhor prodigaliza o sustento a quem quer de seus servos e restringe-lho e o que quer que despendais ele vô-lo restituirá e ele é o melhor dos sustentadores e um dia ele os reunirá todos em seguida dirá aos anjos são estes que vos adoravam eles dirão glorificado sejas tu és nosso protetor em vez deles ao contrário eles adoravam os jeans a maioria deles era crente neles então nesse dia nenhum de vós possuirá para outro benefício nem prejuízo e diremos aos que foram injustos experimentai o castigo do fogo que desmentieis e quando nossos evidentes versículos se recitam para eles dizem este não é senão um homem que quer afastar-vos do que vossos pais adoravam e dizem este não é senão mentira forjada e dizem os que renegam a fé acerca da verdade quando ela lhe chega isto não é senão evidente magia e nós não lhe concedermos livros que estudassem e não lhes enviáramos antes de ti admoestador algum e os que foram antes deles desmentiram a mensagem e não chegam a eles em poder e riqueza ao décimo do que concedermos a aqueles que desmentiram a meus mensageiros então como foi minha reprovação dizem apenas exorto-vos a uma única questão a vos manter des diante de alá de dois em dois ou de um em um em seguida a refletir diz não há loucura em vosso companheiro ele não vos é senão um admoestador que está diante de veemente castigo dizem o que vos peço em prêmio o será para vós meu prêmio não entende senão alá e ele sobre todas as coisas é testemunha dizem por certo meu senhor é quem lança a verdade ele das coisas invisíveis é profundo sabedor dizem a verdade chegou e a falsidade nada inicia nem repete dizem se eu me descaminho descaminhar-me e apenas em prejuízo de mim mesmo e se me guio será pelo que meu senhor me revelou por certo ele é oniovinte e está próximo e se vices quando se aterrorizarem para eles não haverá escapatória e serão apanhados em lugar próximo e dirão cremos nele mas como poderão alcançar a fé de lugar tão longínquo e com efeito renegaram-no antes e conjeturam o invisível de lugar tão longínquo e interpor-se a uma barreira entre eles e o que apetecem como se fez antes a seus semelhantes por certo estavam em dúvida tormentosa a sura do criador em nome de alá o misericordioso o misericordiador louvor a alá o criador dos céus e da terra que faz dos anjos mensageiros dotados de asas duas ou três ou quatro ele acresce na criação o que quer por certo alá sobre todas as coisas é onipotente o que alá franqueia aos homens em misericórdia ninguém pode retê-lo e o que ele retém ninguém depois dele pode enviá-lo ele é todo poderoso o sábio ó humanos lembrai-vos da graça de alá para convosco há criador outro que alá que vos dê sustento do céu e da terra não existe Deus senão ele então como dele vos distanciais e se eles te desmentem muhammad com efeito foram desmentidos outros mensageiros antes de ti e alá são retornadas às determinações ó humanos por certo a promessa de alá é verdadeira então não vos iluda a vida terrena e não vos iluda o ilusor acerca de alá por certo satã vos é inimigo então tomai-o por inimigo ele apenas convoca-os de seu partido para que sejam dos companheiros do fogo ardente os que renegam a fé terão veemente castigo e os que creem e fazem as boas obras terão perdão e grande prêmio será que aquele para quem é a formoseada sua má ação e a vê como boa é como aquele a quem alá guia e por certo alá descaminha quem quer e guia a quem quer então que tua alma não se consumem aflições por eles por certo alá do que eles engenham é onisciente e alá é quem envia o vento e este agita nuvens em seguida conduzimos-las a uma plaga morta e com elas vivificamos a terra depois de morta assim será a ressurreição quem deseja o poder saiba que é de alá todo o poder a ele acendem as palavras benignas e a boa ação ele a eleva e os que armam maus estratagemas terão veemente castigo e o estratagema desses falhará e alá criou-vos de pó em seguida de gota seminal depois fez-vos casais e nenhuma varoa concebe nem dá-lo senão com sua ciência e não se prolonga a vida de longevo algum nem se lhe diminui a idade sem que isso esteja num livro por certo isso para lá é fácil e os dois mares não se igualam este é doce sápido suave de beber e aquele é salso amargo e de cada um comeis carne e terra e extraís a dor dos que usais e tu vês o barco sulcando-os para buscar-des algo de seu favor e para ser desagradecidos ele insere a noite no dia e insere o dia na noite e submeteu o sol e a lua cada qual corre até um termo designado esse é lá vosso senhor dele é a soberania e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara se os convocais não ouvirão vossa convocação e se a ouvissem não vos atenderiam e no dia da ressurreição renegarão vossa idolatria e ninguém te informa da verdade como um conhecedor ó humanos vós sois pobres diante de Alá e Alá é o bastante a si mesmo o louvável se ele quisesse far-vos ia ir e faria chegar novas criaturas e isso não é para Alá penoso e nenhuma alma pecadora arca com o pecado de outra e se uma alma sobrecarregada convoca a outra para aliviar-lhe a carga nada desta será carregado ainda que o convocado seja aparente tu apenas admoestas os que receiam a seu senhor e ainda que invisível e que cumprem a oração e quem se dignifica se dignifica apenas em benefício de si mesmo e Alá será o destino e o cego e o vidente não se igualam nem as trevas nem a luz nem a sombra e o calor e não se igualam os vivos e os mortos por certo Alá faz ouvir a verdade a quem ele quer e tu não podes fazer ouvir os que estão nos sepulcros tu não és senão admoestador por certo nós te enviamos com a verdade por alvi sareiro e admoestador e nunca houve nação sem que nela passasse um admoestador e se eles te desmentem com efeito os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros chegaram-lhes seus mensageiros com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso em seguida apanhei os que renegaram a fé então como foi minha reprovação não viste que Alá faz descer do céu água e com ela fazemos sair frutos de cores variadas e que entre as montanhas há as distratos brancos e vermelhos de cores variadas e as que são nigérrimas como corvos que dentre os homens e os seres animais e os rebanhos há-os também de cores variadas apenas os sábios receiam Alá dentre seus servos por certo Alá é todo poderoso perdoador por certo os que recitam o livro de Alá e cumprem a oração e despendem secreta ou manifestamente do que lhe damos por sustento esperam por comércio que não perecerá para que ele os recompense com seus prêmios e lhes acrescente algo de seu favor por certo ele é perdoador agradecido e o que te revelamos do livro e a verdade que confirmo que havia antes dele por certo Alá de seus servos é conhecedor onividente em seguida fizemos herdar o livro aos que escolhemos de nossos servos e dentre eles há o que é injusto com si mesmo e dentre eles há o que é moderado e dentre eles há o que é precursor das boas coisas com a permissão de Alá esse é o grande favor os jardins do Éden neles entrarão neles serão enfeitados com braceletes de ouro e com pérolas e neles suas vestimentas serão de seda e dirão louvor Alá quem fez ir-se para longe de nós a tristeza por certo nosso senhor é perdoador agradecido ele é quem por seu favor nos fez habitar a morada da permanência nenhuma fadiga nos toca nela nem nos toca nela exaustão e os que renegam a fé terão fogo da gena não se lhes porá termo a vida para que eles morram e nada se lhes aliviará do castigo assim recompensamos todo o ingrato e nele gritarão senhor nosso faze-nos sair daqui nós faremos bem outro que o que fazíamos ele dirá e não vos deixamos viver um tempo em que pudesse meditar quem quisesse meditar e o admoestador chegou-vos então experimentai o castigo e não há para os injustos socorredor algum por certo Alá é sabedor do invisível dos céus e da terra por certo do íntimo dos peitos ele é onisciente ele é quem faz de vós sucessores da terra então quem renega a fé sua renegação será em prejuízo de si mesmo e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão abominação junto de seu senhor e a renegação dos renegadores da fé não lhes acrescenta senão perdição diz vistes vossos ídolos que invocais além de Alá fazei-me ver o que criaram na terra ou tem eles participação nos céus ou lhes concedemos um livro e se fundamentam em uma evidência dele não mas os injustos não prometem uns aos outros se não falasse por certo Alá sustém os céus e a terra para que não se desloquem e se ambos se deslocassem ninguém depois dele os sustentaria por certo ele é clemente perdoador e eles juntaram por Alá com seus mais solenes juramentos que se lhes chegassem um admoestador seriam mais bem guiados que qualquer outra das comunidades então quando um admoestador lhes chegou isso não lhes acrescentou senão repulsa soberba na terra e maus estratagemas e os maus estratagemas não envolvem senão seus autores então não esperam eles senão os procedimentos punitivos dos antepassados e não encontrarás no procedimento de Alá mudança alguma e não encontrarás no procedimento de Alá alteração alguma não caminharam eles na terra para olhar como foi o fim dos que foram antes deles e que foram mais veementes que eles em força e não é admissível que cousa alguma escape Alá nem nos céus nem na terra por certo ele é onisciente onipotente e se Alá culpasse os homens pelo que cometeram não deixaria sobre sua superfície ser animal algum mas ele lhes concede prazo até um termo designado e quando o seu termo chegar por certo Alá de seus servos é onividente a sura de Yassin em nome de Alá o misericordioso o misericordiador Yassin pelo Alcorão pleno de sabedoria por certo Muhammad tu és dos mensageiros em senda reta ele é a revelação descida do todo poderoso do misericordiador para admoestares um povo cujos pais não foram admoestados então estão desatentos com o efeito o dito cumpriu-se contra a maioria deles então não creem por certo pusemos-lhes nos pescoços gargalheiras e estas lhes chegam aos queixos então tem as cabeças forçadas para cima e fizemos uma barreira adiante deles e uma barreira de trás deles e nevoamos-lhes as vistas então nada enxergam eles é igual que os admoestes ou não os admoestes eles não crerão tu apenas admoestas a quem segue a mensagem e receio misericordioso ainda que invisível então alviçara-lhe perdão e generoso prêmio por certo somos nós que damos a vida aos mortos e escrevemos o que eles anteciparam e seus vestígios e toda coisa enumeramos-la em um evidente livro e propõe-lhes um exemplo os habitantes da cidade quando lhes chegaram os mensageiros quando lhes enviamos dois mensageiros e eles os desmentiram então fortalecemos-los com um terceiro eles disseram por certo fomos enviados a vós os habitantes da cidade disseram vós não sois senão mortais como nós e o misericordioso nada fez descer vós nada fazeis senão mentir os mensageiros disseram nosso senhor sabe que por certo fomos enviados a vós não nos entende senão evidente transmissão da mensagem disseram pressentimos mal agouro por vossa causa em verdade se não vos abstendes disso apedrejar vos emos e doloroso castigo tocar vos a de nossa parte eles disseram vosso mal agouro está em vós se sois admoestados pressentis mal agouro e descredes mas sois um povo entregue a excessos e um homem chegou do extremo da cidade correndo disse ó meu povo segui os mensageiros segui a quem não vos pede prêmio algum e são guiados e por que razão não adoraria eu a quem me criou e a quem vós sereis retornados tomaria em vez dele outros deuses se o misericordioso me desejasse um infortuno sua intercessão de nada me valeria e eles me não poderiam salvar por certo nesse caso estaria em evidente descaminho por certo creio em vosso senhor então ouvi-me foi-lhe dito entra no paraíso ele disse quem dera meu povo soubesse do perdão de meu senhor para mim e de que me fez dos honrados e não fizemos descer sobre seu povo depois dele exército algum do céu e não é admissível que fizéssemos descer não houve senão um só grito então ei-los extintos que aflição para os servos não lhe chegou mensageiro algum sem que deles zombassem não viram quantas gerações aniquilamos antes deles aos quais a eles jamais retornarão e por certo todos reunidos serão trazidos para junto de nós e é um sinal para eles a terra morta vivificam-la e dela fazemos sair grãos então deles comem e nela fazemos jardins de tamareiras e videiras e dela fazemos emanar fontes para que eles comam de seus frutos e do que suas próprias mãos fazem então não agradecem glorificado seja quem criou todos os casais do que a terra brota e deles mesmos e do que não sabem e é um sinal para eles a noite da qual esfolamos o dia então ei-los imersos nas trevas e o sol corre para uma morada pertencente a ele essa é a determinação do todo poderoso do onisciente e a lua determinamos lhe fases até tornar-se como o velho racemo da tamareira não é concebível ao sol atingir a lua nem a noite antecipar-se ao dia e cada qual voga em uma órbita e há um sinal para eles havermos carregado seus antepassados no barco repleto e criamos-lhes a sua semelhança aquilo em que montam e se quiséssemos afogá-los íamos então não haveria para eles salvador algum e não serão salvos exceto por misericórdia vinda de nós e para gozo até certo tempo e quando se lhes diz guardai-vos do que está adiante de vós e do que estás de trás de vós na esperança de obter desmisericórdia voltam as costas e não lhes chega sinal algum dos sinais de teu senhor sem que lhe deem de ombros e quando se lhes diz despendei do que alá vos deu por sustento os que renegam a fé dizem aos que creem alimentaremos nós aquele que alá alimentaria se quisesse não estáis senão em evidente descaminho e dizem quando será o cumprimento desta promessa se sois verídicos não esperam eles senão um só grito que os apanhará enquanto estiverem disputando uns com os outros então não poderão fazer testamento nem retornar as suas famílias e soprar-se-á na trombeta então eilos que das tumbas sairão assodados para junto de seu senhor dirão ai de nós quem nos ressuscitou de nosso lugar de descanso isto é o que o misericordioso prometera e os mensageiros disseram a verdade não haverá senão um só grito então eilos que serão trazidos todos para junto de nós então nesse dia nenhuma alma nada sofrerá de injustiça e não sereis recompensados se não pelo que faziais por certo os companheiros do paraíso nesse dia estarão absortos em delícias alegres eles e suas mulheres estarão na sombra reclinados sobre coxins nele terão frutas e terão o que cobiçarem salam paz é um dito que ouvirão de um senhor misericordiador e ele dirá separai-vos ó criminosos neste dia não vos recomendei ó filhos de adão que não adorasseis a satã por certo ele vos era inimigo declarado e que me adorasseis esta é uma senda reta e com efeito ele descaminhou grande multidão de vós então não razoáveis eis a jena que vos era prometida sofrei sua queima hoje porque renegáveis a fé nesse dia selar-lhemos as bocas e suas mãos nos falarão e suas pernas testemunharão o que cometiam e se quiséssemos apagar-lhes íamos os olhos então precipitar-se iam na senda como poderiam pois enxergar algo e se quiséssemos transfigurá-los íamos no lugar em que estivessem então não poderiam ir adiante nem retornar e a quem tornamos longevo faloemos regredir em sua criação então não razoam não lhe ensinamos a poesia e ela não lhe é concebível esse não é senão mensagem e evidente ao corão para que admoeste quem está vivo e para que o dito se cumpra contra os renegadores da fé e não viram eles que entre o que fizeram nossas mãos nós lhes criamos rebanhos então deles são possuidores e os tornamos dóceis a eles então deles aos para sua montaria e deles aos que eles comem e tem neles proveitos e bebidas então não agradecem e tomam deuses além de alá para serem por eles socorridos estes não poderão socorrê-los e serão um exército trazido contra eles no dia do juízo então que seu dito não te entristeça por certo sabemos o de que guardam segredo e o que manifestam e o ser humano não viu que criamos de gota seminal então ei-lo adversário declarado e esquecendo sua criação propõe para nós um exemplo diz quem dará vida aos ossos enquanto resquícios dizem quem os fez surgir da primeira dar-lhes a a vida e ele de todas as criaturas é onisciente aquele que vos fez fogo das árvores verdes então ei-vos que com elas acendeis e aquele que criou os céus e a terra não é poderoso para criar seus iguais sim ele é o criador o onisciente sua ordem quando deseja alguma coisa é apenas dizer-lhe se então é então glorificado seja aquele em cuja mão está o reino de todas as coisas e a ele sereis retornados a sura dos enfileirados em nome de alá o misericordioso o misericordiador pelos enfileirados enfileiras pelos repulsores do mal com força pelos recitadores de mensagem por certo vosso deus é único senhor senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos e o senhor dos levantes por certo nós ornamentamos o céu mais próximo com um ornamento os astros para custodiá-lo contra todo demônio rebelde eles não podem ouvir a corte altíssima e são arrojados por todos os lados rechaçados e terão castigo perpétuo exceto quem arrebatar algo então persegui-lo há uma bólide perfurante consulta-os quem é mais difícil em criação eles ou outros seres que criamos por certo criamos-los de barro viscoso mas tu te admiras que te desmintam e eles disso escarnecem quando lembrados do alcorão dele não se lembram quando vem um sinal excedem-se em escárnio dizem isto não é senão evidente magia quando morrermos e formos pó e ossos seremos ressuscitados nossos pais antepassados também dizem muhammad sim e sereis humilhados então haverá apenas um só clangor e eles que olharão estarrecidos e dirão ai de nós este é o dia do juízo os anjos dirão este é o dia da decisão que desmentieis ele dirá reuni os que foram injustos e as suas mulheres e ao que adoravam além de alá e guia-os a senda do inferno e detende-os por certo serão interrogados por que razão não vos socorreis uns aos outros este dia eles serão rendidos e dirigir-se-ão uns aos outros interrogando-se dirão por certo sempre chegáveis a nós do lado direito para renegar a fé os chefes dirão mas não ereis crentes e não tínhamos poder algum sobre vós mas ereis um povo transgressor então o dito de nosso senhor cumpriu-se contra nós por certo haveremos de experimentar o castigo e transviamos por certo nós éramos desviados então por certo nesse dia eles serão partícipes no castigo por certo assim agimos com os criminosos por certo quando se lhes dizia não há deus senão alá ensoberbeciam-se e diziam abandonaremos nossos deuses por um poeta louco não mas ele chegou com a verdade e confirmou as palavras dos mensageiros por certo havereis de experimentar o doloroso castigo e não sereis recompensados se não pelo que faziais exceto os servos prediletos de alá esses terão determinado sustento frutas e serão honrados nos jardins da delícia estarão em leitos frente a frente far-se-á circular entre eles taças de vinho de fonte fluida branco beleitoso para quem o bebe nele não haverá mal súbito e com ele não se embriagarão junto deles estarão aquelas de belos grandes olhos de olhares restritos a seus amados assemelham-se a ovos resguardados e uns aos outros dirigir-se-ão interrogando-se um deles dirá por certo eu tinha um acompanhante que dizia és dos que acreditam na ressurreição quando morrermos e formos pó e ossos seremos julgados ele dirá quereis avistá-lo então avistou e viu no meio do inferno dirá por alá por certo quase me arruinaste e não for a graça de meu senhor seria dos trazidos ao fogo será que jamais morreremos senão aquela nossa primeira morte e não seremos castigados por certo este é um magnífico triunfo então para a recompensa igual a essa que laborem os laboriosos será isso melhor por hospedagem ou a árvore diz acum por certo fizemos-la como provação para os injustos por certo é uma árvore que surge do fundo do inferno suas espatas são como as cabeças de demônios por certo dela comerão e dela encherão os ventres em seguida sobre ela terão mistura de água ebuliente depois seu retorno será ao inferno por certo eles encontraram seus pais descaminhados então em suas pegadas prosseguem impetuosos e com efeito antes deles a maioria dos antepassados descaminhou-se e com efeito enviamos-lhes admoestadores então olha como foi o fim dos que foram admoestados exceto os servos prediletos de Allah e com efeito Noé chamou-nos então quão excelentes fomos em atendê-lo e salvamos-lo e a sua família da formidável angústia e fizemos de sua descendência os sobreviventes e deixamos esta benção sobre ele na posteridade que a paz seja sobre Noé nos mundos por certo assim recompensamos os benfeitores por certo ele era de nossos servos crentes em seguida afogamos os outros e por certo Abraão era de sua seita quando chegou a seu senhor com o coração imaculado quando disse a seu pai e a seu povo o que adorais desejais a mentira adorar deuses em vez de Allah qual o vosso pensamento acerca do senhor dos mundos então ele deu uma olhada nas estrelas e disse por certo estou doente então voltaram-lhe as costas fugindo e foi ter sorrateiramente com seus deuses e disse não comeis porque não falais e foi ter sorrateiramente com eles batendo-lhes com a destra então eles se dirigiram a ele diligentes disse-lhes adorais o que esculpis enquanto Allah vos criou e ao que fazeis e disseram edificai para ele uma edificação e lançai-o no inferno e desejaram armar-lhes insídias então fizemos-los os mais rebaixados ele disse por certo vou aonde meu senhor me ordena ele me guiará senhor meu dadiva-me com o filho dos íntegros então alvissaramos-lhe um filho clemente e quando atingiu a idade de labutar com ele este disse ó meu filho por certo vi em sonho que te imolava então olha que pensas disso Ismael disse ó meu pai faz o que te é ordenado encontrar-me as entre os perseverantes se Allah quiser quando ambos se resignaram e o fez tombar com a fronte na terra livramos-lo e chamamos-lo ó Abraão com efeito confirmaste o sonho por certo assim recompensamos os benfeitores por certo essa é a evidente prova resgatamos-lo com imolado magnífico e deixamos esta benção sobre ele na posteridade que a paz seja sobre Abraão assim recompensamos os benfeitores por certo ele era de nossos servos crentes e alvissaramos-lhe Isaac como profeta entre os íntegros e abençoamos-lo e a Isaac e na descendência de ambos houve quem fosse benfeitor e quem fosse um declarado injusto com si mesmo com efeito nós fizemos mercê a Moisés e a Arão e salvamos-los a ambos e a seu povo da formidável angústia socorremos-los então foram eles os vencedores e concedemos-lhes o livro a Saz Evidente e amamos-los a senda reta e deixamos esta benção sobre ambos na posteridade que a paz seja sobre Moisés e Arão por certo assim recompensamos os benfeitores por certo eram ambos de nossos servos crentes e por certo Elias era dos mensageiros quando disse a seu povo não temeis a Alá invocais Baal e deixais o melhor dos criadores Alá vosso senhor e o senhor de vossos pais antepassados e desmentiram-no então serão trazidos ao castigo exceto os servos prediletos de Alá e deixamos esta benção sobre ele na posteridade que a paz seja sobre Iliazim por certo assim recompensamos os benfeitores por certo ele era de nossos servos crentes e por certo Lot era dos mensageiros quando o salvamos e a sua família a todos exceto uma anciã dentre os que ficaram para trás em seguida profligamos os outros e por certo passais por eles ao amanhecer e a noite não razoais e por certo Jonas era dos mensageiros quando fugiu no barco repleto então ele tirou a sorte e foi dos refutados então a baleia engoliu-o enquanto merecedor de censura e se não for a ele dos glorificadores haveria permanecido em seu ventre até um dia em que serão ressuscitados então deitamos-o fora em ermolugar enquanto indisposto e fizemos brotar sobre ele um arbusto de actin e enviamos-lo a cem mil homens ou mais creram em Alá e fizemos-los gozar até certo tempo então consulta-os são de teu senhor as filhas e deles os filhos ou criamos nós os anjos como seres femininos e eles foram testemunhas disso ora por certo entre suas mentiras dizem Alá gerou e por certo são mentirosos escolheu ele as filhas de preferência aos filhos e há convosco como julgais então não meditais ou tendes evidente comprovação então fazei vir vosso livro se sois verídicos fizeram entre ele os jeans parentesco e com efeito sabem os jeans que serão trazidos ao castigo glorificado seja lá acima do que alegam exceto os servos prediletos de Alá então por certo vós e o que adorais não sereis sedutores de ninguém contra ele exceto de quem sofrer a queima do inferno e os anjos dizem e não há ninguém entre nós que não tenha posição determinada por certo somos os enfileirados e por certo somos os glorificadores e por certo eles diziam se tivéssemos uma mensagem dos antepassados seríamos os servos prediletos de Alá e renegam-na então logo saberão e com efeito nossa palavra antecipou-se a nossos servos os mensageiros por certo eles serão os socorridos e por certo nossos exércitos serão os vencedores então volta-lhes as costas até certo tempo e enxerga-os na derrota então eles enxergarão teu triunfo e apressam eles nosso castigo então quando ele descer a seus arredores que vil será amanhã dos admoestados e volta-lhes as costas até certo tempo e enxerga sua derrota então eles enxergarão teu triunfo glorificado seja teu senhor o senhor do poder acima do que alegam e que a paz seja sobre os mensageiros e louvor a alá o senhor dos mundos a sura de sod em nome de alá o misericordioso o misericordiador sod pelo alcorão portador da mensagem os que renegam a fé estão aliás imersos em arrogância e discórdia que de gerações aniquilamos antes deles então bradavam enquanto não havia mais tempo para escapar e eles se admiram de haver-lhe chegado um admoestador vindo deles e os renegadores da fé dizem este é um mágico mentiroso faz ele dos deuses um único deus por certo isso é coisa admirável e os dignatários entre eles foram adiante dizendo uns aos outros andai e pacientai quanto a vossos deuses por certo isso é coisa desejada jamais ouvimos falar disso na última crença isso não é senão invenção foi descida a mensagem somente sobre ele dentre nós mas eles estão em dúvida acerca de minha mensagem aliás ainda não experimentaram meu castigo ou tem eles os cofres da misericórdia de teu senhor o todo poderoso o dadivoso ou deles é a soberania dos céus e da terra e do que há entre ambos então que acendam aos céus pelos meios de acesso é um exército desprezível dos partidos que aí mesmo será derrotado antes deles desmentiram aos mensageiros o povo de Noé e de Ad e Faraó o possuidor das estacas e o povo de Tamud e o povo de Lot e os habitantes de Al-Aikah eram esses os partidos cada qual nada fez se não desmentir os mensageiros então minha punição cumpriu-se e não esperam esse se não um só grito que não terá intermitência e dizem Senhor nosso apressa para nós nossa porção do castigo antes do dia da conta pacienta Muhammad quanto ao que dizem e menciona nosso servo Davi dotado de vigor por certo ele era devotado a Alá por certo submetemos as montanhas para com ele glorificá-la em Alá ao anoitecer e ao nascer do sol e submetemos-lhe os pássaros reunidos tudo lhe era devotado e fortalecemos-lhe a soberania e concedemos-lhe a sabedoria e o falar peremptório e chegou-te o informe dos disputantes quando escalaram o muro do santuário quando entraram junto de Davi então aterrou-se com eles disseram não te atemorizes somos dois disputantes um de nós cometeu transgressão contra outro então julga entre nós com a verdade e não sejas parcial e guia-nos a senda direita por certo este é meu irmão ele tem noventa e nove ovelhas e eu tenho uma só ovelha então disse confia-me e venceu-me na discussão Davi disse com o efeito ele cometeu injustiça contigo ao te pedir juntastes tua ovelha às suas ovelhas e por certo muitos dos associados cometem transgressão uns contra outros exceto os que creem e fazem as boas obras e quão poucos são eles e Davi pensou que nós o provássemos então implorou perdão a seu senhor e caiu em prosternação e voltou-se contrito para nós então perdoamos-lhe isso e por certo ele terá junto de nós um lugar próximo e a prazível retorno e inspiramos-lhe ó Davi por certo nós te fizemos califa na terra então julga entre os homens com a justiça e não sigas a paixão senão descaminhar-te ia do caminho de Alá por certo os que descaminham do caminho de Alá terão veemente castigo por seu esquecimento do dia da conta não criamos em vão o céu e a terra e o que há entre ambos essa é a conjetura dos que renegam a fé então ai dos que renegam a fé por causa do fogo consideraríamos os que creem e fazem as boas obras como os corruptores na terra ou consideraríamos os piedosos como os ímpios este é um livro bendito que fizemos descer para ti a fim de que eles ponderem seus versículos e a fim de que os dotados de discernimento meditem divamos a Davi com Salomão que excelente servo por certo ele era devotado a Alá quando ao anoitecer lhe foram apresentados os nobres corcéis então ele disse por certo preferi o amor dos bens a lembrança de meu senhor até que se acobertou o sol com o véu da noite devolvemos então começou a acariciar-lhes os curvilhões e os pescoços e com efeito provamos a Salomão e lançamos um corpo sobre seu trono em seguida voltou-se contrito para nós ele disse senhor meu perdoa-me e dadiva-me com uma soberania que a ninguém depois de mim seja concebível ter por certo tu tu és o dadivoso então submetemos-lhe o vento corria suave por sua ordem para onde quer que ele visasse e os demônios de toda especialidade construtores e mergulhadores e outros aos pares atados a grilhões e dissemos-lhe este é nosso dom então faze mercê dele ou retei-no sem que dês conta disso e por certo ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno e menciona nosso servo Jó quando chamou por seu senhor por certo satã tocou-me com quebrantamento e castigo ordenamos-lhe bate na terra com o pé eis uma água fresca para te lavares e beberes e dadivamo-lo com sua família e com ela outra igual por misericórdia vinda de nós e lembrança para os dotados de discernimento e apanha com tua mão o feixe de gramínea então bate-lhe com ele e não violes teu juramento por certo encontramo-lo perseverante que excelente servo por certo ele era devotado a Allah e menciona nossos servos Abraão e Isaac e Jacó dotados de vigor e visão por certo nós os privilegiamos com um privilégio a lembrança da derradeira morada e por certo estão junto de nós entre os melhores dos escolhidos e menciona Ismael e Al-Yassa e Zal-Kif e todos eles estão entre os melhores esta é uma mensagem e por certo haverá para os piedosos a prazível retorno os jardins do Éden de portas abertas para eles neles ficarão reclinados neles recastarão abundantes frutas e bebidas e junto deles haverá aquelas de olhares restritos a seus amados todas da mesma idade isto é o que vos é prometido para o dia da conta por certo este será nosso sustento inesgotável isto para os bem-aventurados e por certo haverá para os transgressores um pior retorno a jena nela se queimarão então que execrave o leito eis ali então que eles o experimentem água ebuliente e um vazar purulento e outros castigos da mesma espécie de tipos vários dir-se-lhes-á esta é uma turba despenhada convosco no fogo dirão para ela não haverá boas-vindas por certo sofrerá a queima do fogo eles dirão ao contrário para vós é que não haverá boas-vindas sois vós que nolo antecipastes então que execrave o lugar de permanência dirão senhor nosso a quem nolo antecipou acrescenta-lhe o duplo castigo no fogo e dirão eles por que razão não vemos uns homens que considerávamos dos malfeitores tomamos-los por objeto de escárnio por engano ou se nos desviaram deles as vistas por certo isso será verdade a disputa dos companheiros do fogo dizem muhammad sou apenas admoestador e não há deus senão alá o único o dominador o senhor dos céus e da terra e do que há entre ambos o todo poderoso o constante perdoador dizem ele é um magnífico informe ao qual estás dando de ombro eu não tinha ciência alguma da corte altíssima quando disputavam não me é revelado senão que sou apenas evidente admoestador quando teu senhor disse aos anjos por certo vou criar de barro um homem e quando houver formado e nele houver soprado algo de meu espírito então caí prosternados diante dele e todos os anjos prosternaram-se juntos exceto Iblis ele se ensorbebeceu e foi dos infiéis ela disse ó Iblis o que te impediu de prosternar-te diante daquele que criei com as próprias mãos ensorbebecer-te ou és de alta grey Iblis disse sou melhor que ele criaste-me de fogo e criaste-o de barro Alá disse então sai dele pois és por certo maldito e por certo minha maldição será sobre ti até o dia do juízo Iblis disse senhor meu concede-me de lação até um dia em que eles serão ressuscitados Alá disse então por certo será daqueles aos quais será concedida de lação até o dia do tempo determinado Iblis disse então por teu poder eu os farei incorrer no mal a todos exceto teus servos prediletos entre eles Alá disse então a verdade emana de mim e a verdade eu digo com certeza enxerei a jena de ti e dos que entre eles te seguirem de todos vós dizem Muhammad não vos peço prêmio algum por ele e não sou dos dissimulados isso não é senão mensagem para os mundos em verdade sabereis de seus informes após certo tempo